Que pênalti é esse, meu irmão? Que pênalti é esse, meu irmão? E fala, pessoal! Mais um vídeo aqui. 2023 começou e a primeira competição que temos aí pra gente reagir aqui no canal é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Flamengo empatou com o Floresta em 0x0, então nem consegui trazer esse vídeo pra vocês aí por conta do placar. Mas aqui vamos reagir agora a Palmeiras e Juazeirense. O jogo começou agora a estreia do Palmeiras, que é o atual campeão da competição e também um dos favoritos ao título. Então vamos assistir tudo de bom o que vai acontecer nesse jogo, certo? Então já vem chegando. Se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte da nossa família, independente do clube que você torce. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Ah, vem aí agora? Não, nada demais. E também desejo pra você um feliz ano novo, um ano cheio de realizações pra todos nós. E aqui no canal não vai ser diferente, vai ser muito legal. Então eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que vamos trazer pra vocês, beleza? Então vamos lá que a partida já começou e vambora. Ó o cruzamento. O que é isso? Tope de cabeça! Mas já, velho, já! 1x0, velho, 1x0! Que isso, cara! 11 minutos foi o suficiente pra fazer o gol. Caramba, que cabeçada! Caramba, mano! O moleque colocou, deu um tapa na frente, foi lá na velocidade e buscou. Nossa, a cabeçada segura demais! Subiu muito! Caraca, velho! E a base do Palmeiras é muito forte, né, cara? A gente teve a decisão aí da Copa do Brasil, se eu não me engano, né? No final do ano, que o Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo acabou perdendo os pênaltis. Tem até vídeo no canal aí. E a base do Palmeiras é muito promissora, né? Ah, opa! Aí foi! Aí deu! Aí já é pênalti! Aí como é que, pô, a gente assiste o jogo? 1x0! Aí agora já me deu um pênalti, cara! Já deu um pênalti, pênalti pro Palmeiras ali! Caramba, veio pra cima, partiu pra cima o Camisa 18, que, pô, desculpa, galera, não vou saber o nome dos caras, né? Veu pra cima ali, foi derrubar dentro da área, não tem jeito, mano! Pra pênalti mesmo! E agora, já vai bater o garoto ali! O mesmo que fez o gol, hein? Juan Ribeiro, ele que fez o gol de cabeça, um bom, um belo gol de cabeça, e agora vem aí pra bater o pênalti! Bora ver, hein? Bora ver! Ai, mano, o pênalti só me lembra os traumas da Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu aqueles pênaltis, Rodrigo, Martins, pelo amor de Deus! Aí vai o Juan Ribeiro bater de novo! Quer dizer, bater agora pra tentar fazer o segundo gol, né? Fazer mais um gol, quem sabe! Pra ver! Vai ver ele! Nossa, bateu bem demais, meu garoto! Que isso! Bateu no cantinho, na bochecha da rede! 2x0, cara! Vou falar o quê? Não vou falar nada, cara! Não vou falar nada! Pô, mano, ontem jogo do Flamengo, tentando de todas as formas, não conseguia fazer o gol, e agora, olha aí, cara! 20 minutos, cara, rapaz, 2x0, velho! 2x0, inacreditável! Logo na sequência, pênalti pro Juazeirense, e agora vamos ver, mano! O Juazeirense tem a chance de diminuir o placar, hein? Mas o goleiro do Palmeiras é grande pra caramba! Agora é pênalti pro Juazeirense! E, rapaz, abatei! Ih, paradinha! Meu Deus, cara! Que isso! Que pênalti é esse, meu irmão? Que pênalti é esse, meu irmão? Caraca, velho! Como pode, cara? Ele fez a maior pose, paradinha, uns cacete, pra bater fraquinho! Pra bater fraquinho, e o goleiro do Palmeiras na maior tranquilidade do mundo pra fazer a defesa! Segue 2x0! Quando a gente achou que ia ter um pouco mais de emoção no jogo, o goleiro foi lá e... salvou! Mas... É gol! Que isso! Ih! Virou o pebolinho! Vai fazer! Nossa, tem muito jogador ali! Nossa! Virou o pebolinho, cara! Virou o pebolinho do nada! Quase que saiu o gol do Palmeiras ali, o goleiro salvou! Bate, 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 rebate! Não tem de porra nenhuma ali, mas... A bola acabou me entrando, mano! Muito jogador ali na frente, no meio! Virou literalmente o pebolinho do lance! Mas o jogo continua 2x0! O jogo já tá acabando! Uma boa vitória do Palmeiras, mano! Uma boa vitória pra começar a Copinha! Realmente um bom aproveitamento! Pra começar ali com aquela moral mesmo! Porque os times tem que vencer mesmo essa primeira fase, uma fase lá de testes! Onde os treinadores ali estão tentando encontrar o seu time ideal pra conseguir conciliar ao longo da competição! Então o Palmeiras aí começa com uma boa vitória! E é isso, pessoal! Ao longo do campeonato a gente vai fazendo outros vídeos aqui pra vocês, tá? No campeonato estadual a gente também vai trazer os vídeos, tá? Paulistão, Carioca, enfim! Vocês vão gostar demais, tenho certeza! Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo que a gente vai trazer, beleza? Muito obrigado! Você que ficou comigo aqui até no final do vídeo! Um forte abraço a todos! Tamo junto! Até a próxima! Valeu!